Esse iPhone aqui tá sem portas, moça. Ele tá me sentindo bem, então, a lista. Pô, deixa eu ver. Vocês têm só esse de iPhone? Aqui só ele de iPhone, no central tem mais opção. Deixa eu ver se eu queria que você quer. Vamos ver o nosso. O que é que é o franquefe?